E aí galera, beleza? Espero que sim! Se você caiu de paraquedas, meu nome é Mari e você está no canal Entra na Mente de Mari. Entra na minha mente. Ou, sei lá. Hoje o tema do vídeo vai ser emprego nos Estados Unidos, que na verdade eu vou dividir ele em três partes. Por quê? O assunto tem muita coisa pra falar. Eu vejo pessoas perguntando demais sobre quanto ganha, do que eu trabalho, eu consigo emprego fácil, é possível trabalhar com isso, é possível trabalhar com aquilo, é possível trabalhar se você é imigrante ilegal. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre as minhas experiências trabalhando nos Estados Unidos. Então antes de começar o vídeo eu já quero falar pra você, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, recomende este vídeo para as pessoas que têm curiosidade sobre os Estados Unidos E também deixa o seu comentário aí, e se você tiver alguma pergunta a respeito do assunto, pode deixar aí. Também me siga nas redes sociais. O meu Facebook é o Entra na Mente de Mari e eu estou no Instagram também, Entra na Mente de Mari. E lá no Instagram é sempre ao vivo e a cores. Eu faço stories e vocês conseguem me acompanhar muito mais do que aqui no YouTube. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu sou tipo um bom bril, mil e uma utilidades. E também sou tipo o pai do Cris, trabalho em mais de um emprego. O que eu faço aqui nos Estados Unidos? Eu trabalho cuidando de criança, dando aula de inglês, entregando comida e eu também trabalho fazendo faxina em casa de pessoas. Vou contar pra vocês um pouquinho de cada uma. Vamos começar com o emprego de cuidar de crianças. Eu tenho bastante experiência de cuidar de criança. Eu fui operar um tempão atrás, voltei pro Brasil, dei aula pra crianças. O salário varia de estado pra estado, cidade pra cidade, mas varia entre 10 dólares até 25 dólares, às vezes até 30 dólares por hora. Dá pra tirar uma graninha legal se você trabalha de segunda a sexta, que é o full time, período integral. Ou também dá pra você fazer um bico de olhar uma criança ali, olhar outra aqui. É um trabalho também muito popular entre imigrantes. A maioria também é mulher, mas eu já conheci homens também que tomam conta de criança. E é um emprego que esse sim vai exigir um pouquinho também de nível de inglês, porque você vai precisar se comunicar com a família. E tem algumas famílias que, se você não conseguir falar com eles, eles não vão querer te contratar. A não ser que você arrume uma família brasileira. O meu segundo emprego é professorinha de inglês. Eu sou formada em letras no Brasil. Todas as vezes que eu vim morar fora, eu sempre entrei nos grupos de Facebook e fui espalhando, que eu era professora e tal. E sempre tem brasileiros interessados, que as vezes eles não conseguem ir pra escola, ou a escola é muito cara, ou é muito longe, então os horários deles não batem. Um aluno só, eu cobro 30 dólares por hora aula. Se for dois alunos até quatro, eu cobro 40 dólares a hora aula. Pode ser um grupo maior também, e cada aluno que for adicionando, eu cobro 15 dólares a mais. Então as vezes os alunos fazem um grupinho, porque eles dividem o valor da aula e fica mais barato pra cada um. Eu também dou aula por Skype, se você tá aí nos Estados Unidos e quer aprender inglês, pode deixar aí no comentário também, me procura lá no Instagram, me manda mensagens. E o terceiro trabalho que eu vou contar pra vocês, delivery, que é entregar comida para as pessoas nas suas casas. Só lembrando, gente, que eu tenho o documento pra trabalhar, e posso trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Mas esses trabalhos que eu estou falando aqui pra vocês agora, são trabalhos que pessoas que não têm documento, também conseguem fazer. A entrega de comida, ela é um pouco diferente, porque você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Eles vão pedir, por exemplo, se você for fazer entrega de carro, e o número da sua carta de motorista, vão pedir também o Social Security Number, que é tipo um CPF. Desses documentos, quem consegue é pessoas que estão legais no país. Porém, tem muitos ilegais também que conseguem esse documento. Eu só não vou entrar em detalhes, porque eu não sei, eu não pesquisei, e a minha realidade é outra. Pra trabalhar de delivery, você vai baixar esse aplicativo, vai colocar seus documentos, e pronto. E você já pode começar a fazer entrega. Você vai nos restaurantes, pega a comida, vai na casa da pessoa, entrega a comida. E quanto que você consegue ganhar? Não é muito, mas também é um trabalho que dá pra se virar. Então depende também da região. Você ganha gorjeta. Então se você entrega num bairro rico, numa cidade que tenha um poder aquisitivo maior, vão dar tips, que são as gorjetas, mais gordinhas. Então a minha experiência é só com um aplicativo que chama Postmates. Eu nunca fiz entrega com outro tipo de aplicativo. Eu sei que tem melhores do que esse, que eu tô tentando baixar ainda. Eu consigo fazer 100, 110 dólares por dia. Se você entregar nos horários de pico, que são almoço, tipo das 11 da manhã até mais ou menos 2 da tarde, e depois das 5 da tarde até 9 da noite. Bom, e o meu último emprego, que eu também faço aqui nos Estados Unidos, é House Cleaner. O nome chique para faxineira. Esse é o emprego mais popular, mais comum e mais fácil de conseguir para as pessoas que vêm para os Estados Unidos, principalmente mulheres. Conheço homens também que fazem faxina, mas é mais popular entre as mulheres. Quando você chega, se você não tem um nível de inglês que você consegue se comunicar muito bem, você pode arrumar outras brasileiras que já têm muitos clientes e precisam de ajuda. Então esse seria o tal do helper. Ela vai te pagar um pouquinho do valor da casa, claro que ela vai ganhar muito mais do que tu. Dependendo do seu nível de inglês, quando você for melhorando, você consegue se comunicar com os clientes e você consegue pegar os seus próprios clientes. Então nesse caso, se você começa a acumular uma carteira de cliente muito grande, aí você que vai ser a pessoa que vai precisar de um helper. E você ganha o valor por casa que limpa. A casa depende se você vai levar seus próprios produtos, se você vai usar os produtos do cliente. E aí você também, se a casa tem criança, se a casa tem cachorro, né? Porque vai ter muito pelo, vai ter mais bagunça, enfim. Você vai dar o seu preço conforme o tamanho da casa e conforme todas essas condições aí. Quem trabalha só fazendo faxina e tem helper também, de tantos clientes que tem, ganha uma grana bem legal. Uma pessoa que trabalha de helper, ganha um salário ok que dá pra se virar. Que você pode cobrar tanto 100 até 300 dólares por casa. Se você é um helper, geralmente é entre 30 a 40 até 50 dólares por casa que você limpa. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer mais vídeos a respeito do assunto empregos. Então aguarde que esse é só o primeiro. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever e provar essas coisas aí todas que a gente pede todo vídeo. Valeu, galera! Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí